Música Boa noite, mau tempo atrasou em mais de 3 horas a chegada ao Acre do ministro da integração nacional Fernando Bezerra Coelho O pouso no aeroporto internacional de Rio Branco estava previsto para o início da manhã Mas só ocorreu de fato por falta de 11 horas em virtude da falta de teto operacional Detalhes na reportagem de Paula Amanda O ministro da integração nacional Fernando Bezerra veio ao Acre nesta sexta-feira para visitar os desabrigados E lançar o cartão da defesa civil que vai ajudar a população que precisou ser retirada de casa A agenda do ministro deveria ter início às 8 horas da manhã Não fosse o atraso de mais de 3 horas no voo em que ele viajava O mau tempo impossibilitou o pouso da aeronave da Força Aérea Brasileira Segundo informações da Torre de Controle, a falta de condições climáticas impediu que o avião Que estava previsto para chegar às 7 horas posasse no aeroporto de Rio Branco Nem em Rio Branco, nem em Porto Velho possuíam teto para o pouso O que fez o avião retornar à Vilhena Do aeroporto de Rio Branco, o ministro seguiu para o Parque de Exposições Marechal Castelo Branco Música